eu ganho dinheiro com isso aí eu mori lá caramba não é só no pv não pô pagando mal ia ser da hora de mais ele na roda da hora hein véi a lenda de sniper só morreu 63 vezes já fiz avançado Poxo, uma coisa... Fire in the hall! Opa! Fire in the hall! Fire in the hall! Entrou Alex, fechou com ele. Fire in the hall! Alex, eu tô... Aí, voca, voca. É desse aí. Vão doar, tem? Vouga, vão doar, meu cara. Vouga, vai, vai, vai. Poxo, não. Fire in the hall! Poxo, não. Opa! O cara é rápido já, velho. Ele tá dando bem aqui, ó. Poxo, 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 poxo. Poxo, poxo, poxo. Poxo, poxo. Poxo, poxo. Poxo, poxo. Poxo, poxo. Poxo, poxo. Pô, ali tá retirado Tá lendo, tá lendo que tu tá lendo Quem é agora? Acabou que escondou o Alex Não Estão de WP, mano, estão de WP aqui Ah, vai Fire in the hall A fer tem Fire in the hall 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 Ai Shiloh, Shiloh Alright FIER IN THE HOLE Tem caminhão, tem caminhão É que eu acho que ninguém é FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE É BALANCE FIER IN THE HOLE AINDA NO AI AINDA NA VIR IN THE HOLE JANELINHA 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 O CARA TÁ VIRANDO O CARA TÁ VIRA NEU na porta do café chain headshot tá fechando ok, vamos tá abaixado FIRE IN THE HALL quase tem sniper mais um, mais um, mais um tem mais um é boa, tem mais um FIRE IN THE HALL olha aí, tem uma bomba lá no fundo eu pego ele tá, pode bugar FIRE IN THE HALL então a base é dele FIRE IN THE HALL FIRE IN THE HALL peguei, olha aí tá na base POPE FIRE IN THE HALL Tens pts 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 Depois deixa aqui o campo Aí a gente... Meio, 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 dentro do meio O cara é muito wow velho, olha Como você está? O que? Não, eu f***, ele não apareceu No primeiro que eu já vi Ok, vamos sair FIER IN THE HALL Ih, tem que ir, tem que ir FIER IN THE HALL 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 FIER IN THE HALL